Olá, meu nome é Melissa dos Santos Soares e o título do meu trabalho é Importância do Letramento para Pacientes em Pré-Transplante Renal, orientado pela professora Tatiane da Silva Campos. A transição epidemiológica é um processo ao qual muda-se o perfil de mortalidade, morbidade e invalidez no país. No passado, a população ia a óbito de doenças infecto-parasitárias. Entretanto, as doenças crônicas como diabetes mellitus e hipertensão arterial têm se tornado mais letais. Uma das principais publicações dessa comorbidade é a nefropatia que progrede para a doença renal crônica. Essa patologia é incurável e sua progressão resulta na perda da função renal, sendo necessárias as terapias de substituição do órgão, que são a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante de rim. O transplante renal é um procedimento cirúrgico em que um doador vivo ou falecido cede ao órgão uma pessoa com doença renal crônica. É um método que proporciona melhor qualidade de vida e menos complicações comparada com outras terapias renais substitutivas. O letramento funcional em saúde ou alfabetização em saúde é a habilidade de um indivíduo obter, processar e compreender as informações e serviços básicos de saúde necessários para tomar as decisões pertinentes sobre sua própria saúde. A compreensão a respeito da doença renal crônica é essencial para a aderência ideal ao tratamento. Durante as consultas pré-transplantes, o enfermeiro é indispensável que almejam alfabetizar o paciente por meio de educação e saúde, propor intervenções que visam a manutenção da saúde física, mental e social e fornecer suporte ao paciente e sua rede de apoio. A partir da reflexão aqui estruturada, o questionamento que direciona a ideia desse estudo está na seguinte pergunta anorteadora. Qual é o letramento dos pacientes em pré-transplante renal? A pouca pesquisa acadêmica a respeito do letramento viabilizou a elaboração do estudo com a questão temática. O sistema educacional brasileiro foi uma área bastante atingida pela pandemia da Covid-19. O analfabetismo é um dos fatores complicadores para a saúde do paciente, afetando diretamente como ele enxerga a patologia. Contudo, orientações e avaliação do letramento funcional em saúde que deveriam ser feitas durante as consultas são tratadas após o procedimento. Dessa forma, o tratamento é integramente prejudicado devido ao analfabetismo em saúde, que resulta na piora do quadro clínico e possivelmente a perda do enxerto. Diante disso, o objetivo deste estudo é medir o nível de letramento funcional em saúde dos pacientes em pré-transplante renal. Este estudo trata-se de uma pesquisa transversal de abordagem quantitativa com 40 pacientes em preparo para o transplante renal. Pacientes do Ambulatório de Nefrologia e do Hospital Universitário em abril de 2023 foram convidados a responder o questionário de dados sociodemográficos e o Kidney Transplant Understand Through. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva com frequência simples, médias, medianas e desvio padrão no SPSS. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ através do parecer 5903-828. Um instrumento para coleta de dados foi o Kidney Transplant Understand Through. É um instrumento que tem como objetivo avaliar o nível de alfabetização em saúde das pessoas com doença renal crônica. Ademais, através desse formulário, pode-se compreender como o paciente cuida da sua saúde. Essa ferramenta é originária do Canadá, sendo descrita à realidade do país e na língua inglesa. Entretanto, a versão utilizada nesse estudo é a brasileira, a qual tem adaptação transcultural, tradução e validação possibilitando obter o Kidney Transplant Understand Through Brasil. O questionário constitui-se de nove questões de verdadeiro ou falso e treze questões de múltipla escolha. E as pontuações são baseadas no número de respostas corretas, formato sim ou não de 69 itens. Após a análise de dados, pode observar que há uma perona dominância do sexo masculino, sendo 55,0%. A idade média dos entrevistados foram de 46,93, mais ou menos 16,39 anos. 42,5% se consideravam negro. 72,5% possuiu alguma fé. 52,5% permanecem atuantes em suas profissões. E apenas 45,0% referem que já têm recebido orientações sobre o transplante. A média de acertos foi de 47,60, mais ou menos 6,25, sendo o valor máximo de acerto 61 e o mínimo 34 pontos. Os níveis de acerto variam de acordo com as questões, mas principalmente as primeiras novas questões tiveram maiores índices de acerto. Pacientes que realizaram transplante anteriormente tiveram a média de acertos de 50,75, mais ou menos 7,13, sendo o valor máximo de acerto 61 e o mínimo 45 pontos. Na enfermagem, existem diversas teorias na qual os profissionais se baseiam para estruturar a assistência. Dorothea Oren descreve a teoria do autocuidado, que é um conjunto de práticas na qual objetiva-se o bom estado de saúde e o bem-estar do indivíduo. A partir disso, ela elaborou outra teoria, a do déficit do autocuidado, onde as práticas de enfermagem são necessárias até o indivíduo se reestabelecer. Um dos aspectos importantes para a realização do autocuidado é saber as práticas que promovem a saúde. O modelo biomédico de atenção à saúde, que atualmente é bastante utilizado, dispõe o saber sobre o corpo como responsabilidade dos profissionais da área. Para reestabelecer a integridade mental, física ou psicosocial, é essencial a atuação do paciente como ator principal do seu cuidado. O letramento funcional de saúde é primordial no cuidado da enfermagem, contudo, as orientações que são apresentadas de forma não-econome, ou seja, não há uma avaliação do quanto o paciente sabe sobre a temática e quais as intervenções são necessárias. Isso interfere diretamente na promoção da saúde, prevenção de doenças e na autonomia de escolha e, consequentemente, do autocuidado. Em face do exposto, é notório que os entrevistados têm menor alfabetização em saúde. Diante disso, a enfermagem como uma profissão educadora em saúde deve realizar assistência qualificada durante o período de pré-transplante, nivelando o letramento dos pacientes para uma melhor compreensão dos objetivos do tratamento e, consequentemente, a adesão. Essa prática irá auxiliar no sucesso do transplante e, consequentemente, na sobrevida do rim transpontado. A partir das questões apresentadas, é inegável a importância do letramento funcional de saúde para o paciente. O benefício desta atividade é a mensuração do nível de letramento e características sociodemográficas que interferem no processo de saúde e doença dos indivíduos. Isso possibilita criar intervenções eficazes para melhorar o autocuidado e, consequentemente, a adesão terapêutica, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. Em síntese, faz necessária a discussão sobre a temática com os profissionais de saúde para aperfeiçoar a assistência prestada. Portanto, o letramento em saúde é uma forma de cuidado e a enfermagem ao proporcionar autonomia e protagonismo aqui de direito. O paciente. Obrigada.